Salve galera, beleza? Olha aqui o que chegou pra mim É uma moto bem antiga Não tem aqui nem o ano da moto Não marca aqui nem o ano Mas eu creio que essa moto aqui galera Ela é 98 Ou 99 Foi colocado aqui o motor de Titan Titan 2000 Titan 2000 Inclusive essa moto aqui tem muita coisa pra fazer O dono dela disse que ela tava boa A moto tava boa Eu abri aqui, tirei aqui o tanque E eu notei que a moto tava boa mesmo Tava zerada a moto Olha a instalação dessa moto Olha aqui a instalação do CDI A moto tava zerada Olha a situação dessa moto Olha o chicote Não tem aqui o farol Tem aqui um farol de milha Essa moto aqui também tá estragada aqui As rosca aqui Olha aqui o que fizeram aqui Mataram a rosca daqui Colocaram aqui uma chapa né galera Uma chapa Pra o pino aqui da engrenagem de comando aqui não sair Essas rosca aqui Essas rosca aqui estão todas matadas Vamos ter que fazer aqui essas rosca Vou tentar aqui fazer aqui essa rosca Colocar uma bucha aqui Tá aí A moto tá com o motor ruim Fumaçando É Vou mostrar pra vocês Ó Olha a situação Disse Ó Tá jogando muito óleo A moto tá fumaçando bastante É E aqui galera O que a gente vai fazer aqui nessa moto É o seguinte É Como o sistema dela aqui é antigo né Um sistema de bobina É A gente vai colocar aqui um sistema da moto mais nova 2002 2003 Que não necessita de bobina né E sim necessita aqui É Da bateria Então mas a gente não vai fazer agora É Ele vai comprar as peças ainda Então aqui o que é necessário para É Mudar aqui Esse sistema É Geralmente né Não precisa trocar aqui É O estator da moto É necessário somente Mudar aqui É só os fios Não vamos utilizar mais bobina né Não vamos utilizar bobina Então vou utilizar aqui somente os quatro fios Que é o do É Que carrega a bateria Do farol Do pulsador É E o outro fio é o aterramento E o fio do neutro né Mas essa moto aqui não tem neutro Não Aqui Tem os 500 anos aqui que não Essa moto aqui não acende o neutro Então tá aí ó É Trazer pra cá Pra vocês Tá aqui ó Esse aqui é o Estator dela Então galera Esse fio aqui da bobina aqui É Vai ser descartado A gente vai utilizar Esse aqui vai ser descartado né Esse vermelho com preto É o da bobina É Vamos utilizar aqui o fio amarelo Que é do farol né O branco Que é da bateria Carrega a bateria O verde aqui Aterramento aqui E esse fio aqui ó Que é o do pulsador Pronto Aqui é só isso E aqui a gente vai colocar um chicote Vamos colocar um chicote aqui Da Titã 2003 É Vamos colocar um CD aí também Da moto mais nova A bobina não precisa trocar É A mesma É E o retificador também aqui Não precisa trocar Então galera Aí tá aí mais Um vídeo pra vocês É Da máquina aí Que chegou aqui É Mais na frente aí Vou tá fazendo mais vídeos Dessa moto Então o vídeo é esse Espero que tá ajudando vocês É Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Ativa o sininho Pra você não perder Nem o vídeo Um forte abraço E até a próxima